Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cano Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Kagura. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanius Kagura, porque nós temos aí que comentar e reagir sobre o trailer aí de Shizuru Kagura, que foi revelado aí nesta madrugada, rapaz, teve um evento surpresa aí de diversas empresas, entre elas SNK, e eles revelaram essa personagem maravilhosa pra gente, confirmando também uma das possibilidades que nós já vimos comentado aí, que a comunidade de KOF também estava comentando esses dias, sobre o time de tesouros sagrados envolvendo Kyo, Iori e a Shizuru. E realmente aconteceu, cara, então a gente vai mostrar o trailer dela aqui pra vocês, o gameplay, fazer como a gente tem feito com os outros, e comentar um pouco a respeito disso também. Mas antes de continuar, se você curte o nosso tramo do Meia Lua, tá gostando dos nossos vídeos de KOF, cara, 15 aqui, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só lembrando, Alanios, hoje tem sorteio lá na nossa plataforma roxa, no Swift, tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá. Se você quiser participar e concorrer a um jogo aí de 150 reais, você escolhe o jogo, cara, o vencedor escolhe o jogo de 150 reais aí, ou pode ser mais de um jogo pra poder totalizar o valor de 150 reais, é só entrar lá e dar um sub, cara, de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta aí do Swift. Tá aqui embaixo no comentário fixado, por volta das 7, 8 horas da noite a gente vai estar ao vivo, então contamos com a presença de todos vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios, sem mais delongas, cara, bora lá no hype, conferir o trailer dessa moça, já tá aqui na tela pra vocês com esse sapatinho Prada dela. Chizuru montada na elegância, vamos lá. Exato, cara, sem mais delongas, galera, taca ali o play, mano, vamos ver. Já começa largando os treinos ali, ó. Chizuru Kagura. Chizuru Kagura. Olha a música, mano, que da hora, velho. Olha o cenário novo, mano. É. Olha lá, ó, cenário novo. Não, mas, caralho, é bom. Cara, o gameplay desse negócio sempre me impressiona toda vez que eu vejo, velho. Tá muito fluido, mano. Tá muito gostoso, parece, sabe? A última vez que eu vi a Chizuru, ai que da hora, mano. Olha isso, o que é isso? Kagebushin ali? É, então, ó. A Chizuru, ela tem, ó. Mano, que da hora. Nossa, que muito louco, velho. J.O.A.P. Rapaz. Eu tô de brincadeira que eles cortaram no finalzinho. Seus safados. É tipo assim, olha só, nós vamos deixar você na vontade, tá? É. Que doideira, né, mano? A gente não tinha visto isso aqui, não. Primeira vez, ó. É, é. O que vocês estão mostrando. Eu tenho a impressão que eu já vi se escudo em algum lugar. Eu joguei com a Chizuru recentemente no Call of 97. Ela aparece no Call of 96, eu joguei com ela no 97 ali. Depois ela volta, se eu não me engano, acho que no 2003, com a Maki, né, que é a cópia maligna dela, vamos falar assim, feita pelo espelho, que é o tesouro da família da Chizuru, né? Então ela tem esses golpes mesmo de fazer o clone, né? Então ela estica o braço, vai um clone dela e bate e tudo mais. Tá muito da hora, porque quando a gente joga com a Chizuru, assim, e ela faz esses clones, o clone ele anda devagar na tela, tá ligado? Tipo, demora pra chegar, você tem que estar numa distância razoável pra começar batendo e dar uns bons hits ali. Eles fizeram ela com os mesmos golpes, a mesma movimentação dos golpes antigos. Não mudaram a movimentação dela ali, os golpes e tudo mais. Mas eles deixaram mais rápido a movimentação dos clones, né? Essa questão de mecânica, a gente já comentou, né? A gente viu ali a questão do especial, sem precisar ativar um Max Mode nem nada. Mas eu gostei bastante do que eles mostraram de o quanto eles aprimoraram as habilidades dela. Tipo, ela estica, o clone vai e vai rápido. Isso é muito legal, porque a Chizuru, ela geralmente, aquilo que eu falei, o clone, ele demora pra chegar lá do outro lado da tela. O especial dela é que se você não quiser de perto, nossa, o cara fica o dia inteiro esperando o clone chegar lá. Agora isso aí, eu achei da hora, mano, dela mandar o golpe ali e emendar no meio, tá ligado? E é da hora porque ela engana, né? Tipo, às vezes ela manda só o clone e às vezes... É ela que vai, né? Ela que vai e o clone fica, tá ligado? É, isso ficou muito aparente ali, cara. Ela fez um movimento, igual aí agora também, ó. Ela mandou o clone e parecia que ela tinha ficado e o clone foi, mas não, era ela ali, entendeu? É tipo um juto de substituição, mano. É muito louco. O gameplay dela eu achei muito da hora. O design dela tá muito foda também. E eu reparei até o cabelo dela, mano. A forma como ele se mexe, assim, tudo mais. A fluidez como tá. Óbvio que não é o primor gráfico de coisas como a gente vê. The Last of Us, essas coisas, entendeu? Mas pra um jogo de luta assim, mano, eu acho muito da hora eles se atentarem a esses detalhes, entendeu? De design dos personagens. E o gameplay dela eu achei muito estiloso também, cara. Muito da hora. Eles acabaram cortando. Não é o especial final dela ali? Não deixaram a gente ver? Bande safada. Achei muito interessante também, né, Alanis? Eles trazerem essa questão aí dos tesouros sagrados, o time. Entendeu? Novamente. Já tinha acontecido lá atrás, na saga Orochi, no King of Fighters e tal. E eles estão trazendo isso novamente. Será que tem alguma coisa nisso aí, Alanis? Olha, me leva a pensar na possibilidade, mano. A saga Orochi é a saga que a galera mais gosta. Eu acho que é a saga mais consistente que eles fizeram. Se tiver alguma coisa... Na saga do Ash, eles estão comentando de novo sobre Orochi, né? Nem essa parada de querer reviver de novo. Se tiver alguma coisa envolvendo Orochi, alguma coisa assim que precisou reunir os três de novo, cara, isso vai ser muito legal. É o que tudo indica, né, cara? Porque, assim, a gente tá ligado que o Iori e o Kyo, principalmente, eles são inimigos mortais, assim. As famílias, entendeu? Dentro da história do Kof ali e tal. E eles se juntarem novamente, assim, eles deixarem as diferenças de lado pra poder formar esse time dos tesouros sagrados mais uma vez, mano. Tem coisa aí. Eu até vi a galera nas comunidades de Kof comentando que poderia ser, sim, alguma coisa nesse sentido. Um possível retorno do Orochi, sabe? Ele aparecer na história do Kof 15 de algum jeito. E bacana a sacada da SNK, né, velho? Porque eles enganaram a gente bonito aí. Lançaram o Joe no meio do caminho ali, depois do Iori. Aí veio o Kyo. Aí, caramba, será que vai formar um time dos três? Não formou time nenhum. Pra daí, nesse evento do domingão, pá, toma o tesoura aí. E, ó, time dos tesouros sagrados novamente. É muito bom, cara. E, como soltaram o Joe, cara, provavelmente há uma grande possibilidade, vamos falar assim. Porque já soltaram o Joe. Há uma grande possibilidade depois eles começarem a apresentar o time Fatal Fury, tá ligado? Sim, sim. E eu super quero isso, porque eu quero ver como é que eles vão fazer o Terry, velho. Porque a Shizuru tá igualzinha do 97. Kof 96, Kof 96. É a Shizuru que a gente conhece. Eles não mudaram nada nela. Eu gostei pra caramba disso. Então, eu quero muito ver o Terry de novo, jaquetinha vermelha e boneca. Eu acho que eles tão apostando muito, Alanius, nessa questão da nostalgia nesse novo Kof. Eles disseram que teremos coisas novas, mudanças, assim, tipo, grandes pra esse jogo. Em termos de mecânica, de gameplay e tudo mais, né? Eles devem adicionar coisas novas e tudo. Mas eles também tão retornando meio que as origens, assim, né? No Kof 14, por exemplo, a gente teve um Kyo bem diferente em termos de design do que a gente tá acostumado aí com os Kofs clássicos. E eles tão voltando com isso no 15. Isso é uma coisa que agrada muito os fãs, mano. Eu acho muito da hora eles pensarem dessa maneira. O Kyo, eles deram um visual mais novo pra ele. Sim, porque o Kyo, ele, antes, ele usava jaqueta curta, de certa forma, mas era uma roupa de estudante, né? Mas a ideia continuou. Da jaqueta curta e tal, calça, camiseta branca por baixo e a faixa na cabeça. Então, igual eles fizeram com Yori. Eles deram uma imaginada, mas sem sair daquilo que é o que a gente espera de design do personagem, né? Eles não redesenharam completamente. Na verdade, eles voltaram pras origens, mas mantendo o Kyo moderno. Isso é uma coisa muito legal. Ah, muito da hora, cara. Muito show de bola mesmo. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Você, cara. Você mesmo aí, ó. O que você achou da Shizuru? O que você achou do time Tesouro Sagrados retornando? O que vocês acham que isso implica na história do Kof 15? Deixa aqui embaixo suas teorias, seus comentários. A gente vai adorar ver de todo mundo aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma